E o feriado do dia 1º de maio, dia do trabalho, movimenta o setor hoteleiro da região. Com preços mais convidativos, a expectativa é de 75% de ocupação. Que tal uma vista dessas por quatro dias? Nada mal, né? Este é um dos quartos que deve estar ocupado durante todo o feriado prolongado e dá para entender o porquê. Mas é claro que o privilégio tem um preço. Com vista para o mar, sai mais caro. Os quartos com vista para o mar tem uma diferença no preço, mas vale muito a pena. Todos preferem, quando vêm para a Baixada, sempre preferem ficar vendo o mar. A previsão de dias ensolarados deve atrair cerca de 280 mil turistas só para Santos. De olho nessa demanda, o pessoal da hotelaria tentou deixar os preços mais atraentes. Isso já vem se fazendo há bastante tempo. Devido à crise, então todo mundo está fazendo o máximo para atrair o turista aqui para a nossa região. Segundo o sindicato do segmento, a taxa de ocupação dos hotéis da região está em 75%. O número deve aumentar um pouquinho mais com os hóspedes que sempre chegam de última hora. Não está ruim, mas quem é do ramo esperava mais gente por aqui. Posso falar que 75% é positivo sim, mas a gente espera mais ainda, porque é um filiado longo, tá? E nós, como somos cidade de praia, tempo bom, tem tudo para mudar esses números. Os hotéis em Guarujá estão com 87% de ocupação. Depois vem Santos com 73% e São Vicente com 67%. A dica é pesquisar, comparar e aí sim, curtir um dia lindo como este no litoral.